E aí, pessoal? Vamos brincar! Opa! Deu vontade hoje de brincar de teatro com a sua ideia. Pegamos uma música do nosso livro da escola e transformamos em uma dramaturgia. O que é isso? É um texto feito para o teatro com as ações dos personagens e suas falas. Mas eu serei o diretor como o professor Flávio Sena. Eu vi uma música de cultura popular no livro de música chamada Baião Balai. Ah, eu lembro! É assim. Era uma vez um cavalo-baio. Carregando um balaio. Dançando um baião. Isto mesmo! Darei um personagem para cada um. Daniel será o cavalo. Vitor Lungu, o dono do cavalo. Eu serei o tocador de zabumba. E o marco será o músico do triângulo. Era uma vez um cavalo-baio. Carregando um balaio. Dançando um baião. Era uma vez um cavalo-baio. Carregando um balaio. Carregando um balaio. Dançando um baião. Mexe com o bumbum. Faz a zabumba. Zabumba. Mexe com o bumbum. Faz a zabumba. Faz o triângulo. Ligue, ligue, lê. 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 Baião que é bom. Baião, baião que é bom. Anima a cantoria. E faz um baile no salão. Ó lua, ó lua, ó lua. Vem mostrar sua alegria. Ó lua, ó lua, ó lua. Vem mostrar sua alegria. Quem canta não tem medo de escuro. Não tem medo de assombração. Quem canta tem o coração tranquilo. Dormi, ó. Ligue, 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 ó. Eu também quero brincar de teatro, mas antes temos que fazer o exercício. Quem quiser que me acompanhe. Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, quem quiser que me acompanhe. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, quem quiser que me acompanhe. Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, quem quiser que me acompanhe. Eu vou rodar, eu vou rodar, eu vou rodar, quem quiser que me acompanhe. Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, quem quiser que me acompanhe. Eu vou deitar, eu vou deitar, quem quiser que me acompanhe. Eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir, quem quiser que me acompanhe. Good evening! Good evening! Good evening! Adoro cultura popular, mas não é uma. Ou dois, mostra para nós. Como é a cultura popular da Inglaterra? Ok! Tem uma canção chamada Pop Goes Noiso. Ah, eu conheço. Eu vi no livro de música da escola também. A tradução é assim. Em volta da bancada do sapateiro, corria um macaco atrás da Doninha. O macaco achou que era só brincadeira. Pó! Explodiu a Doninha. Um centavo para comprar linha. Um centavo para comprar uma agulha. E assim se vai o dinheiro. Pó! Explodiu a Doninha. Que diferente! Mas é tão divertido! Um centavo para comprar uma agulha. Música Cadê meu relógio? Alguém viu meu relógio? Música Cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Vamos lá. 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 O pião entrou na roda pião O galo cantou e a casa caiu Roda por dia, de noite e de dia O galo cantou e a casa caiu Roda pião, bandeia pião Roda pião, bandeia pião A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse mandar Eu tirava a Maria lá do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse mandar Eu tirava a Maria lá do fundo do mar Roda pião, bandeia pião Roda pião, bandeia pião Roda pião, bandeia pião Roda pião, bandeia pião E aí Roda pião, bandeia pião Roda pião, bandeia pião E aí Roda pião, bandeia pião 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 Roda pião, bandeia pião